Fala aí meus amigos, vamos lá buscar a carretinha, eu tô no posto Copercarga aqui em... Esqueci pra cidade agora, mas tô no postinho aqui, o cara que lubrifica lá, maior gente boa, já passou na quinta roda ali do caminhão, a graxa Nem sabe se eu vou voltar aqui, mas é lógico que eu vou voltar né, mas o cara, maior gente boa com nós aí, beleza? Vamos buscar essa carreta, esperar essa carga pra nós ir embora pra casa, que nós já tá querendo ir embora, porque aqui faz frio demais galera Faz frio, mas olha como é que o pessoal é patriota, a bandeirona do Brasil lá do outro lado, a minha eu já comprei aqui, o pessoal aqui do sul é patriota demais Todo lado que você vai, você vê uma bandeirinha, olha lá pra você ver, mais outro ali ó, Megatac, Megatac ali ó, de Itacoga, a bandeira ali ó, não tá estiada, mas tá ali ó Positivo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pode ser aquela ali ó, ó o senhorzinho do posto passou já uma graxa aí pra nós ó Só pode ser essa carreta aqui galera, olha ela aí, já tirou o emblema, esperar alguém vir aí, mas vamos ver Vamos pôr o caminhão ali engatado ali pra ver o que que vai pegar aí É meus amigos, é essa carreta aí mesmo Ela tá Tá um pouquinho baixa lá Comparação nível do cavalo, mas nós vamos baixar aqui, vamos ver, vamos testar o motor Os pneus ali tem alguns Tem alguns um pouquinho, como é que fala Com o olhinho aberto, nós vamos calibrar o pneu lá, vamos Vamos fazer o processo aí Beleza? Beleza Tchau, tchau. 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 Galera, normalmente quando engata, eu vou verificar ali, ó. Vai estar escuro aqui, não vai dar pra vocês verem, mas... Eu gosto de verificar lá, ó. Tá vendo? Você não vai conseguir ver daí, mas atravessou ali a carrinha, então significa que engatou. E aqui, ó. E aqui também essa alavanca aí, ó. Tá vendo? Essa alavanca aí, ela tava... Tá vendo lá? Ela encolheu, então significa que o caminhão tá engatado. Beleza? Agora, vamos conectar as mangueiras, levantar esse pezinho, tirar os calços e fazer o procedimento normal. Eu não vou conseguir gravar tudo pra vocês, mas... Ó, o trem tá dando até bicho aqui já. Tanto tempo que a gente tá aqui, ó. Ó, bicha errada. Olha aí, esse pneu tem que calibrar. Esse aqui nem se fala, olha o tanto que tá aberto. Você tá doido? E vamos tentar funcionar o motor ali, conferir o nível dele de água, óleo. Entendeu? Essa carreta aí reformou. Vamos ter que dar uma abrida nesse baú, ver se os travapalets também tá aí. Olha lá, esse aí também vai ter que calibrar. E é isso aí. Daqui a pouquinho nós voltamos, porque eu vou fazer todo esse procedimento e depois eu volto. Eu não vou conseguir ficar gravando tudo, tudo, tudo não. Você viu que o pneu patinou um pouco ali? Porque eu tive que baixar aqui, ó. Entendeu? E esse pneu nosso também, olha, tudo de barro. Já cheio de barro e esse pneu do meio não tá muito bom. Tá precisando trocar. Mas vamos fazer o processo aqui. Agora é engatar as mangueiras e depois meter marcha aí. De boa lá. As luzinhas acendendo, olha lá, ó. Ó, o ar tá chegando aqui atrás, ó. Tá chegando a ar aqui. Isso aí. Aqui atrás também tá tudo funcionando, olha lá. Então beleza. Galera, pro vídeo não ficar muito longo, vou voltar quando tiver tudo pronto agora. Essa carreta aqui tava dando problema no assoalho, galera. Olha lá, ó. A solda que eles meteram aqui nela. Deve ter arrumado outras coisas aí. Tá faltando aqui dois trava pallet e o... E a lona divisória do Leonardo falou comigo. Foi até bom ter me avisado porque... O pessoal da gerência lá, ninguém me avisou não. Entendeu? Aí ele me avisou, agora eu vou falar com o cara lá. Na hora da gente sair lá. Óleo tá no nível bom. Acho que esse óleo aqui já vai ter que trocar. Já tá velho pra caramba, mas... Provavelmente nós vamos embora pra... Belo Horizonte aí com ele mesmo. Beleza? A bateria aqui, os cara já deixou desengatado. Eu não vou engatar agora porque... Vai fazer o checklist ali ainda. Só vou conferir a água ali em cima. E aí fechou. De resto tá tudo ok. Falou, galera? Aí é até bom. O cara falou que vai regular o freio ali também. Aí vai ser bom. Regular freio, regular tudo aí. Falou! O freio tá tão longe, mas tão longe... Que eu puxei a alavanquinha aqui pra testar, ver se ela tava engatada. E ela tava andando normal. Mas aí eu fui lá, conferi mais uma vez. Tava tudo engatado. Aí eu tô vindo aqui devagarzinho. Olha lá pra você ver. Os pneus tá tudo no chão. Isso aqui é uma fábrica, galera. Grande aí, de câmera fria, viu? E a galera aqui é forte aqui no sul aqui. Agora que eu fico sem entender por que que igual... A firma minha lá de Betinho, né? Por que que manda vir aqui, cara? Arrumar carreta aqui? Não é possível que não tem ninguém em Belo Horizonte que mexe com... Com câmera fria também. Não é possível. Aqui é a cidade de Concórdia, cara. Agora que eu tô lembrando aqui. Concórdia. Positivo? Vamos lá que nós vamos ligar a bateria dela. Regular os pneus. Ó, regular os pneus não. Regular os freios. Vou lá no posto lá pro cara lubrificar e... Logo em seguida calibrar também os pneus pra mim. E aí nós vamos abastecer, né? Abastecer e esperar a carga aí do nosso amigo Reginaldo. Nosso gestor. É, meus amigos. Tudo no jeito já. Carreta funcionou. Água e óleo tá ok. O rapaz ali já regulou os freios pra mim. Tinha duas lâmpadas queimadas. Arrumou também. Beleza? Olha como é que a carreta tá brancona, bonita. Muito melhor do que... Cheio de... Cheio de logomar. Olha o tamanho da firma aqui, galera. Isso aqui é só a frente dela. Lá atrás tem mais também. Olha lá pra vocês verem. Aqui é só câmera fria. Sul Brasil. Reboque, semi-reboque. Aí, ó. E essa casana aqui, galera. Provavelmente deve ser do dono aí da empresa. Olha o equipamento. Tá no jeito. O rapaz vai levar a nossa trava-parte ali. Tá faltando. Galera, esse postinho aqui é um dos melhorzinhos que tá tendo. Já lubrifiquei o caminhão lá. Acabei de abastecer ali o conjunto. Agora vocês não sabem da maior. Vou pôr uma foto aí pra vocês verem. A mola do cavalinho quebrou, galera. De lá pra cá bate demais. Só o cavalinho. Mesmo você vindo devagar, entendeu? Acabei quebrando a mola. Agora eu vou ali naquela parada certa arrumar isso ali. Lá naquela parada certa lá, ó. É, meus amigos. Eu tô com tanto vídeo nessa câmera aqui que eu preciso esvaziar ela o mais rápido possível. Galera, aqui é a cidade de Concordia, onde eu tô. Tem um posto ali, né, o... Copé alguma coisa, esqueci o nome. E em frente ele tem tudo, olha lá. Tem manutenção de tudo, ó. Mecânica de tudo, você imaginar, entendeu? Tô aqui, galera. Por que que eu tô aqui? Hoje é segunda-feira. Eu já iria carregar, mas... Aconteceu de... Esses imprevistos aí, marcou minha carga amanhã. Pra oito horas da manhã lá em... Chapecó. Entendeu? O que que eu vou fazer? Eu vou avisar o meu gestor aqui agora, mas... A minha intenção é dormir aqui. Acordar aqui mais ou menos umas... Quatro e meia, cinco horas da manhã e ó... Acelerar pra lá. Chegar oito horas lá certinho. Entendeu? Que aqui eu sei que tem lugar pra tomar banho, lugar pra comer. Aqui é tranquilo pra isso aí. É caro pra caramba. É bom. Mas é isso aí. Positivo? O vídeo vai terminar aqui. Eu não sei se ficou muito longo esse vídeo. Eu não calculei muito bem os minutos. Mas se tiver ficado grande ou pequeno aí, vocês me perdoam. E na próxima nós vamos estar sempre tentando melhorar aí. Beleza? Olha esse caninho do camarada lá saindo agora, olha. Branquinha lá, olha. Que caminhão lindo, viu galera? Caminhão lindo, lindo, lindo. Aqui no sul, galera, como eu falei, galera... É o caminhão, não adianta. O caminhão é o que comanda aqui. Galera, patriota pra caramba. Entendeu? Galera, muito patriota aqui. Direto do Bandeira do Brasil. Olha lá, que caminhão lá é zero. O banco tá no plástico, galera. Ó. Que beleza, hein? Olha pra vocês verem, ó. Branquinha de neve desfilando. É isso aí, meus amigos. Me desculpa qualquer coisa, tamo junto. Logo, logo, vem novidades. Quando vocês verem esse vídeo, provavelmente já teve novidades aí. Porque, infelizmente, tava um tanto de vídeo atrasado aí. Mas nós vamos melhorar isso aí. Beleza? Um grande abraço, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.